Câmeras de segurança que flagraram a ação de criminosos que atacam, arrombam veículos E tem alguns que merecem levar aí, é claro, um olhinho de peroba Cara de pau, agiu atacando o mesmo veículo mais de uma vez Dá só uma olhada Tudo aconteceu na Vila Chico Júlio, em Franca O suspeito caminha em direção ao carro Para e olha para os lados, para disfarçar Em seguida, vai até o veículo, com facilidade Abre o porta-malas, vasculha e pega alguns objetos Não se preocupa nem com o movimento de outros veículos na rua E vai embora, como se nada tivesse acontecido À noite, ele volta e ataca outra vez o mesmo carro Agora, chega a entrar no veículo, vasculha tudo por dentro Segundo a vítima, que é comerciante Essa não foi a primeira vez que teve o carro atacado E não foi só em Franca Câmeras também mostram a ação de ladrão, supostamente um catador de recicláveis Tudo aconteceu em Miguelópolis O criminoso caminha tranquilamente pela calçada, com uma sacola nas mãos Vai em direção ao carro, se abaixa para pegar no chão algo Percebe que a porta está aberta e não perde a chance Com toda a tranquilidade, pega alguns objetos e sem se preocupar, vai embora, caminhando Como se nada tivesse acontecido E não foi somente essa ação Olha o bandido aí de novo Ele atravessa a rua em direção ao carro que está estacionado Dá uma volta Observa atentamente se as portas estão abertas Mas dessa vez, não deu certo Ele vai embora sem levar nada Pois é, é difícil, né? Para a pessoa que tem ali o seu automóvel Que tem o seu bem E aí vem um criminoso e acaba causando aí mais prejuízo Às vezes a pessoa nem tem condições, né? E fica aí numa situação ainda mais complicada Denúncias são sempre muito importantes nesses casos 190, 197 Mas infelizmente as nossas leis Elas não seguram criminosos na cadeia